Dois homens foram presos com 54 tabletes, pacotes ali de maconha. Isso foi do setor São José. Vamos acompanhar e atualizar essa informação? O capitão Bruno Alvim, que é subcomandante do Graé, ele está ao vivo comigo aqui e vai trazer as informações. Capitão, muito boa tarde. Boa tarde, Luares. Bom, como é que foi essa ocorrência, capitão? A equipe do Graé estava em patrulhamento pelo setor São José quando avistou dois homens carregando algumas caixas em direção a um veículo. A equipe, então, entendeu por proceder a abordagem dos indivíduos. O veículo que estava nas proximidades evadiu do local. Foi, então, feita a abordagem a esses indivíduos e dentro dessas caixas foram localizados cerca de 30 tabletes de maconha. Ao ser questionado se haveria mais drogas nas proximidades, os indivíduos apontaram a casa ao lado onde a polícia achou o restante da droga. Eles tentaram, então, se passar como se aquelas caixas fossem uma mercadoria qualquer? Sim, eles estavam colocando as drogas na caixa simulando como se fosse o transporte de mercadorias comuns. Já tinham antecedentes, eram conhecidos na região como traficantes? Sim, já tinham antecedentes por tráfico e contrabando. O que aconteceu com eles? Foram levados para a delegacia e atuados por quê? Foram levados para a delegacia e atuados por tráfico de drogas. Agora, nessa região, gente ali do Perim, São José, Itamaracá, aquela região tem dado um trabalho danado para vocês, né, Catão? É, apesar da redução da criminalidade ser bem significativa no Estado, essas regiões, elas costumam ter um histórico de criminalidade um pouco maior. Agora, essa droga, a gente poderia dizer que era de um grupo considerado médio, grande ou pequeno traficante? Essa quantidade de droga, ela já está entre um pequeno traficante já para um traficante já de um certo porte, né, tendo em vista o valor da droga. Então, ele tinha uma espécie de um depósito e estava saindo para fazer entregas, né? Exatamente. Olha, então, é esse trabalho, olha a importância desse trabalho, inclusive a comunidade, a população pode ajudar muito a polícia, né, Catão? Sim, sempre que houver qualquer situação de suspeição, de dúvida, ou até de certeza mesmo, é de bom tom que a população entre em contato com as autoridades, com a polícia militar, com a polícia civil e relate isso a fim de que as polícias possam tomar as providências cabíveis, né, a cada caso. Inclusive, ali, para quem está indo da leste-oeste para a perimetral, ali, às margens do Ribeirão Anicuns, tem uma série de uns quartinhos ali, bem no barranco mesmo, cercado por uma cor de lataria. A noite ali, meu amigo, que tem de carro que para ali, pedindo de pessoas para comprar droga, não é brincadeira, não sei quem mora ali, mas ali, o tráfico de drogas é intenso, fico alerta aí para a polícia da área também. Quero agradecer e parabenizar o capitão Bruno Alvim, que é subcomandante do Graé, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, mais de 50 quilos de maconha fora de circulação, isso aqui, gente, olha, é menos morte, menos briga, menos famílias destruídas, isso aqui é menos violência, toda vez que a polícia aprende drogas, significa menos violência na sociedade. Capitão, parabéns pelo trabalho, boa tarde para vocês. Boa tarde, Lourdes, estamos à disposição. Parabéns aí pelo trabalho, é, porque na verdade o que 80, 90% dos crimes hoje em dia tem algum tipo de relação com droga.